Salve o Ralph fala sobre a crueldade dos testes em animais de forma inesperada. E meu parceiro, quem viu esse vídeo, sabe o quanto ele é, podemos dizer, bem tocante, mano. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o Coelho Ralph, pra você entender tudo. Então, bora lá pro vídeo. Há alguns dias atrás, passou a viralizar nas redes sociais a campanha Save Ralph, ou o Salve Ralph, em português, que através de um curta-metragem denuncia e pede apelo da sociedade para banher os testes em animais em todo o mundo. O curta alcançou diversas pessoas rapidamente, por abordar de forma original e inesperada a história de um coelho, para trazer à tona a situação de incontáveis coelhos e outros animais nos laboratórios, com o objetivo de denunciar a rotina diária da indústria de beleza, que ainda realiza testes em animais. A Harmony Society International lançou no início do mês a campanha Save Ralph. Para essa campanha foi desenvolvida um curta-metragem, onde um coelho é entrevistado para um certo documentário, contando a sua rotina diária como cobaia em um laboratório. A prática de testes em animais já foi proibida em quase 40 países, incluindo a União Europeia, Índia, Taiwan, Coreia do Sul, Guatemala, Nova Zelândia e Austrália. E essa organização esclarece dizendo o seguinte, abre aspas, essas mudanças não resultam em padrões de segurança menos eficazes ou em qualquer perda de inovação na área cosmética. Na verdade, um crescente número de grandes e pequenas empresas tem apoiado tal legislação, reconhecendo os benefícios científicos de uma mudança para métodos alternativos e a necessidade de respeitar o desejo dos consumidores. Além disso, também afirma que aqui no Brasil, junto aos seus parceiros, já se asseguram que em alguns estados fossem proibido a realização de testes cosméticos em animais. São este São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Pernambuco e Paraná, resistentes em avançar na discussão, adiando a doação de medidas legais cruciais há mais de 5 anos. Para levar os discursos adiante, o curta-metragem fez um apelo à sociedade e disponibiliza um abaixo assinado, que pode ser acessado aqui no primeiro comentário fixado. Enfim, o que você achou desse vídeo? Comenta aí, quero ver seu comentário. Aproveita e me segue lá no meu Instagram, arroba João Paulo Grandão. Eu vou ficando por aqui e eu te espero em um próximo vídeo.